Bom dia Mombassa, hoje dia 14 de dezembro de 2021 Não reparem, eu estou um tanto fanhoso, rouco Devido a poeira que eu tenho recebido na obra que está sendo realizada na minha casa Estou passando aqui em frente a antiga escola integrada e colégio agrícola de Mombassa Nas últimas décadas teve o nome alterado para a escola de ensino profissionalizante Com o nome do seu idealizador, o professor Plácio Geraldo Castela Foi prefeito de Fortaleza, foi governador do estado e outras funções políticas Uma das principais obras realizadas por aqui em Mombassa Além do hospital, a construção da CR-060 ou do Pedro do Agudão Essa aqui, essa escola, essa que foi a escola agrícola E eu sempre fico curioso com relação ao que está vindo em prol do futuro da nossa terra Fiquei sabendo recentemente que essa escola vai ser construída uma outra Vai substituí-la Uma obra do projeto encaminhado pelo deputador de Mabaquiga, de Xadá Ex-Presidente do Fortaleza Esporte Clube E a gente fica naquela curiosidade de saber o que vai ser feito aqui Também fiquei sabendo que esse trecho aqui vai ser fragmentado Calçado em pedras de paralelepípedo Através de um amigo, o Marcos Sabina, que já está tendo intenção de fazer alguma chaca A chaca dele por aqui E a gente fica curioso que aqui futuramente vai ser bairro Aqui é sítio amontado Aqui logo, logo será transformado em bairro Já tem ali uma vilazinha próxima à barragem, a barragem do Saules E aqui parece que tem alguma coisa aqui Alguma coisa que será construída Estou curioso, que será Vamos ver o que vem por aí Procurar saber qual alguém aqui O que será feito daqui Está vindo o motoqueiro ali Vamos ver o que ele vai dizer Tem ideia do que vai ser construído aqui? Você tem ideia do que vai ser construído aqui? Hã? Hã, uma granja? Beleza Mas chegaram informações através de um amigo aqui Que informou que não tem nada a ver com granja Ele me falou aqui Mas você aprendeu isso aí Um centro de reciclagem Ismael, ali onde você No vídeo Onde você falou que vai ser uma granja O rapaz falou Não é Eles estão querendo fazer um centro de reciclagem Nesse terreno Reciclagem de lixo Mas é Eu trabalho lá com os meninos, entendeu? Eu bastei essas máquinas Que fez aquele terreno ali Não é a terra sanitária É um lugar onde o lixo vai pra lá Aí vai ser reciclado Tira todo o reciclado E o outro lixo manda pro O 20 E ali fica a parte de reciclagem, entendeu? Tá até uma confusão danada Porque não quer que faça perto da escola Parece que tem documento E talvez por isso vai dar Os terrenos que pertenciam Tá ok então Obrigado Antiga escola agrícola Aqui é um sítio amontada Naturalmente Vai se transformar Vai se transformar Um bairro Do lado de lá Tá tudo surgindo Loteamento Dizem que muita gente Já invadiu aqui O terreno do estado Não sei se é verdade Eu só falo muito Não vou questionar isso Porque Não tenho conhecimento De causa Mesmo que tivesse Eu evitaria Lá Tudo leva daqui Que isso aqui Vai crescer muito Mais os investimentos Já você tem que falar também Que vai ser calçado Isso aqui Calçado em Paraná de Pé Que era um campinho Aqui do lado Que é a minha esquina Aquele bicho já está envolvido Com a mesma obra Por aqui Mas aqui à frente Se não me engano Passa As águas Do açude Recreio Quando sangue Ele vem pra cá É isso mesmo Passa aqui Do lado Passa aqui Do recreio Vai jogar Lá pra barragem Aqui Se tinha montado Barragem Do Salles Inverno 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 se aproximando Estou na expectativa Já precisei falar Que está previsto Chuvas acima da média Se for Que nem aquelas que aconteceram No estado Da Bahia Em Minas Pode ter um lado Muito positivo Apesar dos estragos Que vão deixar Deixar muita gente De prejuízo Açude chegou a arrombar De determinados barragem Açude arromba Não suporta a pressão Causa transtorno Mas eu acho que é mais favorável Do que prejuízo Enche tudo Manobrar Combotivo Acabou Não vou até a barragem Deixar pra ir em outra oportunidade Não está fácil Para andar Com esse combustível Rapaz Daqui dá pra ver O aspecto Da O que é Escola Agrícola Depois Depois da era Praça e Castelo Aquele ginásio Uma escola Que marcou época Dá pra se ver Que o aspecto Não é bom As paredes Então é bom saber Que já está prevista Uma construção De uma outra escola Que vai Será substituta Dessa aí Olha o aspecto Das paredes Como é que está Um tempo Que não sabe Que é uma reforma É uma grande escola E orgulho A todos nós Nós vamos bastante Para o pessoal Que saiba De Mombassa Há muito Algumas décadas Três Quatro décadas Eu antes De Mombassa Não tinha Essas ruas Aqui Não Era só Umas veredinhas Aqui Era aquilo Mas tudo era Mata Dessa cidade A Vila Bethany Ela esticou Até aqui Tem uns caminhozinhos As veredinhas Só cortava caminho Tinha estrada Do lado direito E tinha essas veredinhas Aqui Só cortava caminho Ficava mais curto Fazia um trajeto Mais curto Depois Tudo Tudo é rua Tudo é casa Quando essa asfaltada Ficaria mais bonito Visualizando a cidade Ali é bonito Gira para a cidade Outro lado Da cidade Vila Vila Essa parte aqui Que faz asfaltada E a pracinha Ficou muito bonita A pracinha De reformada Com dois restaurantes Legal essa ideia Porque O responsável Pelo restaurante Também responsável Pelos brinquedos Pelo aspecto Da praça Fazer a limpeza Estou filmando vocês Vocês são bonitas Tchau Tchau